De reinauguração, você conhece o Castelinho ali no Parque da Cidade, Dona Sara Kubitschek? Você lembra que há um tempo atrás, gente, há mais ou menos uns meses, estava tudo praticamente abandonado, esquecido? Olha só, investimento de quase 300 mil reais por parte aí do GDF, ali envolvendo a Secretaria de Esportes e administrado pelo Parque da Cidade, hoje foi entregue a reinauguração, a revitalização do nosso Castelinho. Beneficiando aí, gente, olha, melhorias para a criançada, adolescentes, papais, mamães. Olha só a pintura, gente, do Castelinho, que estava tudo esquecido, pichado, abandonado, insegurança tomando conta do local. Agora não, a gente tem o Playground novinho, tudo revitalizado e a criançada aproveitando bastante. Hoje eu estive lá, conversei com algumas crianças, menininhos, menininhas, todo mundo muito satisfeito, feliz e já aproveitando o final de semana. Esse sabadão aí, o pessoal já foi para lá para aproveitar. E quem passa pelo local, ali atrás do estacionamento 11 do Parque da Cidade, já imagina e fala assim, gente, mas o que é isso? Esse é aquele Castelinho que estava esquecido? É sim, minha gente. Foi entregue, então, a revitalização aí, um benefício em tanto para a comunidade. Inclusive, hoje pela manhã lá, tiveram alguns deputados presentes, né? O próprio secretário de Esporte, Júlio César, também o deputado distrital, Machis Machado, entre outras autoridades para entrega dessa revitalização que traz aí, com certeza, muito conforto, benefício e, lógico, uma beleza. E tanto poder aproveitar o novo Castelinho, ali do Parque da Cidade. Parabéns a todos os ouvidos.